Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre três hábitos diários para programar sua mente para a riqueza. Se você fizer isso, com certeza você vai ter muitos mais resultados em 30 dias. Presta atenção agora no que eu vou falar com você que vai ser muito importante, principalmente porque esses hábitos são simples, eles são fáceis e são bem direto ao ponto, vamos colocar assim, para você executar. Mas fora isso, não adianta você fazer hoje, você tem que repetir por 30 dias e mensurar, medir esses resultados para você ver que, na verdade, eles dão muito certo, tá bom? Então vamos lá. Esses três hábitos, eu vou começar com o primeiro, e basicamente esse hábito tem a ver com algo que você pode estar fazendo, que tem a ver cultivar a gratidão dentro da sua vida, o agradecimento Então quando a gente pratica a gratidão diariamente, a gente reconhece, a gente aprecia as coisas boas da sua vida e também as grandes ou pequenas. E isso tem a ver tanto com a sua promoção no trabalho, o dinheiro que você recebe, você ter a possibilidade de pagar pelo seu transporte, então você ter dinheiro para gasolina, na sua moto, carro, metrô, sei lá, avião, trem que você está usando hoje. Tem a ver, por exemplo, com o raiar do sol, o nascer do sol, o pôr do sol, com tudo aquilo que você tem. Fora isso, agradecer a sua respiração, agradecer a sua voz, por exemplo, se eu não tivesse a minha voz, você não conseguiria escutar agora. E tem gente que está muda, mas ao mesmo tempo ela consegue o quê? Transparecer através de outras coisas. Então tudo tem um motivo para acontecer. O que eu sempre recomendo é você também ter um diário de gratidão, o que você pode pelo menos anotar três coisas que você pode agradecer, se sentir grato naquele dia. O que eu faço, eu, Diego, particularmente, eu tenho as minhas metas e basicamente o que eu faço é eu leio todos os dias essas metas para que eu consiga sempre armazenar aquilo que é importante. Por quê? Ao longo dos nossos dias o que vai acontecer é uma série de fatores que vão tirar o nosso foco, o nosso foco mental daquilo que é importante, porque o que é urgente sempre vai aparecer, sempre vai aparecer incêndio para apagar, isso é normal. Mas o que você tem que fazer em relação ao que é importante, você tem que focar. E aí, no caso, tem a ver com o importante, logicamente, você focando no importante da sua vida, ela ganha um salto quântico extremamente valioso. Fora isso, você também expressar gratidão para as outras pessoas, não adianta só expressar para você, você agradecer, por exemplo, nossa, que bonita a sua blusa, nossa, que bonito o seu sorriso, olha que sapato bonito, alguma coisa nesse sentido, nossa, o seu carro está muito lindo. E não no sentido que acontece às vezes com as pessoas, quando elas vão agradecer e você conhece o que eu vou falar, que são pessoas invejosas. Quando elas falam, você percebe que, na verdade, tem um tom pejorativo, até mesmo energia, se você é uma pessoa sensitiva, até mesmo empática, vamos dizer, os empatas vão sentar muito isso, então, basicamente, quando a pessoa está falando uma coisa, mas em termos de energia não é real, a pessoa tem inveja. Então, presta muita atenção, isso vai fazer o que? Que você se blinde também, energeticamente, de pessoas que não desejam o seu bem. E até mesmo para você se distanciar, porque nem todo mundo quer o seu bem. Às vezes a gente acha isso, que o mundo é perfeito, que todo mundo está buscando a mesma coisa, não. Por isso que o universo, na verdade, tem multifacetas, vamos dizer, múltiplas de realidades e dimensões. Até a gente pensa em relação à lei das polaridades, leis herméticas, esotéricas, alquímicas, existem as polaridades, o frio, calor, quente, frio, sol e lua, branco e preto. Então, assim, tudo, na verdade, tem um conceito em relação à bipolaridade, vamos dizer, que aí, no caso, seria o conceito das polaridades, nesse conceito. Fora isso, a gratidão também faz com que você eleve sua vibração, sua frequência vibracional e, logicamente, você se eleva no sentido de reconhecer também a frequência da riqueza, da abundância. E a riqueza aqui nem tem a ver só com dinheiro, né? Tem até um treinamento nosso que se chama Método Hércules, que a gente fala sobre isso, as cinco riquezas da prosperidade, porque, basicamente, quando você vai se delineando para essa riqueza, você vai reconhecendo também para onde eu estou indo, para aquilo que eu quero fazer, tá? E esse é o primeiro hábito. O segundo hábito, que eu quero falar com você, tem a ver com visualizar seus desejos. Visualização, a gente fala de olho, né? Então, o olho tem a ver até com o símbolo oculto, né? Do ocultismo, do esoterismo, até mesmo na maçonaria, né? O olho é utilizado e até nas religiões. Se você for para igrejas ou visitar igrejas até mesmo medievais, você vai ver lá que o olho vai aparecer. Por quê? Tudo, na verdade, tem um conceito, né? Todas as religiões, cultos e doutrinas foram criadas da mesma fonte, que é basicamente os conceitos das antigas civilizações. Então, o olho vai fazer com que você enxergue de verdade aquilo que você precisa visualizar sobre você. Então, por exemplo, dedique alguns minutos por dia, se você pensar, a visualizar os seus objetivos financeiros, com clareza, com calma, vendo os detalhes que você precisa. Para isso, você tem que, na grande maioria das vezes, parar. E aí, no caso, eu sempre recomendo algum momento do dia que você possa fazer. Eu costumo fazer isso depois que eu trabalho, né? Assim, a gente trabalha bastante aqui, né? O pessoal da equipe sabe disso. Mas, basicamente, depois que eu termino todos os meus dias, eu tenho como se fosse um momento zen, assim, que eu tenho comigo mesmo. E ali, no caso, eu visualizo as minhas metas financeiras. E aí, logicamente, quando você faz isso todo dia, não precisa ser algo gigantesco, né? O pessoal, às vezes, costuma exagerar e não consegue repetir isso todos os dias. Mas, se você tiver 5 minutos diários e isso numa semana, né? Então, vamos pensar nos 5 dias úteis, é 5 vezes 5, 25 minutos já na semana que você fez, né? E aí, é exponencial, 25 vezes 4 no mês e assim por diante, né? Quando você faz isso repetidamente, o que costuma acontecer é, você tem mais sucesso que as outras pessoas. E, logicamente, o dinheiro para na sua mão, ou mesmo, você consegue investir, gastar menos e conseguir construir patrimônio, que é muito importante, construção de patrimônio. E, logicamente, que você vai ter os seus objetivos claros, mas, logicamente, não só visualizar, mas concretizar. Que é o mais importante do que eu tô gravando, falando com você agora. Fora isso, você imaginar como que esse sonho tivesse acontecido. Como que você se sentiria? Como você tomaria as suas ações? Então, por exemplo, se você tivesse o dinheiro que você tá desejando agora, como que você se sentiria, fisicamente? Melhor ou pior? Você se sentiria mais feliz ou mais triste? Você se sentiria com mais amigos ou menos amigos? Você se sentiria pagando menos imposto ou mais imposto? Você se sentiria mais disposta, fisicamente? Ou mesmo mais cansada, cansado, fisicamente? Tudo isso tem que pensar. E, como a gente não faz esse exercício rotineiramente, é só quando tem dinheiro. E, logicamente, só quando tem dinheiro, se o dinheiro não tá parando na sua mão, logicamente, que você não vai ter. Por isso que é tão importante. É só uma virada de chave, sabe? E, por causa dessa virada de chave, você consegue ver. Outra coisa, usa imagem, sons e até sensações para tornar aquela visualização mais vívida e concreta. Então, por exemplo, você quer um carro? Então, tem a foto do carro, que a gente fala até no quadro de sonho. É um relacionamento. Imagina como que essa pessoa é. O cheiro, às vezes, até o perfume que você gostaria de sentir. Sabe? Alguma coisa nesse sentido. Porque nós somos, na terceira dimensão, seres que, na verdade, têm que ter uma experiência. Por exemplo, tudo aquilo que você faz em relação às crenças limitantes foram experiências. Experiências sensoriais. O que é experiências sensoriais? Você quer ver, você ouvir, você cheirar, você ter o sabor, você sentir. Então, pegar o tato. Então, por exemplo, você se lembra, às vezes, de um relacionamento antigo que você teve, um ex e uma ex, por causa do perfume. Então, é isso que você tem que colocar para você. Mas não pensar no passado. É só um exemplo, claro. Mas, no caso, se você quiser um novo relacionamento, é pensar no próximo relacionamento. E, logicamente, estabelecer bases sólidas para fortalecer esse relacionamento. E, logicamente, que isso faz com que você reprograme seu subconsciente, tá bom? E o terceiro hábito poderoso é afirmar posições de riqueza. Então, por exemplo, repetir afirmações positivas em relação à riqueza, abundância, prosperidade, convicção e sentimento. Você pode achar muitos na internet em relação a isso. Então, eu sou riqueza, sou prosperidade. Ou mesmo em relação a qualquer tipo de oração que você possa usar, mantra, meditação, que possa te ajudar. Aqui não tem receita de bolo. Depende muito mais daquilo que você gosta de fazer. Então, eu sempre falo, customize, personalize essas afirmações positivas que você pode fazer diariamente. Para algumas pessoas vai servir essa. Para algumas pessoas, elas gostam de fazer meditações zen. Algumas não gostam. Então, você não pode forçar uma pessoa também a fazer uma coisa que ela não gosta em relação a ter uma conexão. Outra coisa, você pode criar suas próprias afirmações. Por exemplo, eu tenho alguns exemplos aqui. Eu vou citar agora. Eu sou um imã de riqueza e abundância. Eu mereço ter sucesso financeiro. O dinheiro flui para mim com facilidade e alegria. São alguns exemplos. Mas você pode criar outra frase. Você pode criar uma outra afirmação. E isso vai fortalecendo dentro de você o caminho que você quer. Fora isso, repetição. Repita essas afirmações em voz alta. Escreva, visualize mentalmente ao longo do dia. Até mesmo, como eu recomendo, tenha no seu computador, no seu celular, por exemplo, no aplicativo. Pode ser até o descanso de tela, sabe? Que você tem aqui, sei lá. Mas a sua frase. Você pega o seu celular. Ah, deixa eu ver se recebi mensagem. Você vê a frase. Às vezes, você não prestou atenção na frase. Mas, para o seu subconsciente, você novamente reassumiu. Então, reescreveu, repetiu que aquilo é importante para você. E fora isso, logicamente, que essas afirmações reprogramam o seu sistema mental. O seu sistema de crenças. E alinham a sua frequência para a riqueza. Porque é algo, eu diria, que você não vai sentir. É algo tênue. É como se fosse quando você toma água. Às vezes, você não está prestando atenção que está tomando água. Mas a água é osmose. É uma troca entre as suas células tão valiosa. Tão valiosa que a gente pode ficar dias sem comer. Mas sem água, a gente morre. Então, são coisas simples assim que vão fazer toda a diferença. E, por ser simples, a gente colocou com linhas extremamente fáceis de compreensão. E até mesmo passo a passo no nosso livro Alquimia da Mente. Eu quero convidar você para adquirir o livro. Comprar o livro hoje no link que está aqui na descrição. Independente de onde você estiver, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube e assim por diante. A gente está com a promoção de lançamento com frete grátis para todo o território nacional do Brasil. E se você estiver no exterior, basicamente, você pode adquirir a nossa versão digital nesse momento. Tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. E nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.